Boa tarde. Deixem-me fazer espuma. Eu não venho falar também propriamente diretamente de algum tipo de produto que eu comercialize. Venho falar, se calhar, da experiência que eu tive para chegar até eu. E eu deixo em fazer espuma um bocado aquela ideia de, pá, mandem aquelas ideias para o ar. Deixem que a roelha bate no teto, porque quando espuma sentada, uma coisa sabe aproveitar ali. É verdade. Muitas vezes as pessoas têm um bocado receio, porque são muito direitinhas e têm nenhuma ideia, querem ficar muito agarradas a esse conceito. E é muito difícil. Eu pus este slide porque foi preciso dar muita volta, ler muita coisa. As câmaras e as instituições não tinham muitas vezes informação suficiente e as pessoas estão preparadas para nos dar resposta. a um tipo de produto que, apesar de agora já se falar, há um ano que está lá atrás, era ainda muito desconhecido. E hoje, para falar de cerveja artesanal, estas imagens são experiências que eu fui fazendo em casa, não é? De carolice, porque este tipo de coisas só podem surgir por causa da carolice. Porque eu estava a morar no Porto quando fiz a formação sobre a cerveja artesanal e logo de imediato decidí que eu tinha que agradecer em Amarante que eu via de criar a empresa. E, portanto, isto é, uma imagem lá de outras construções em casa. E o que acontece é que eu tenho tudo, ainda bom, eu tenho de espalhar um pouco. Porque vamos para uma terra de vinho, não é? A gente sabe, e há um bocado, por exemplo, o Miguel mostrou alguns dados estatísticos de Amarante, e não é propriamente uma cidade que respira muita saúde. Porque isto depois acontece outra vez, não é? Isto repete-se constantemente. E num país que não tem muita cultura, ou é quase nula a cultura cervejeira, portanto, num país onde a cultura cervejeira é quase nula, onde as coisas não são fáceis e são muito burocráticas, e numa cidade onde se vê vinho verde que tens o lodo todo preparando-me para crescer. Mas a verdade é que temos algumas coisas que acabam por acontecer. É difícil demorar tempo, mas a gente consegue fazer. Isto, isto, mais ou menos, são mais as experiências que foram feitas em casa e que me foram convencendo a mim e foram convencendo a outras pessoas que me acompanhavam de perto na vida que, se calhar, podia estar ali qualquer coisa interessante. E, de facto, o início de qualquer coisa é difícil, não é? A espuma. Enquanto a espuma não assenta, as coisas são muito complicadas. E, óbvio, para cá também queria depois integrar o produto no que é região. É óbvio que nós cá não temos plantação de cereal em ingredientes para produzir cerveja. Quem sabe, se calhar aqui alguém relacionado, por exemplo, com a agricultura astronómica, pode fazer um campo de cereal magnífico para iniciarmos, obviamente, um tipo de produção que antigamente existia muito. E, depois, ao ter definido o que é que ia fazer, achei que seria interessante pensá-lo de maneira que ele fosse integrado e que as pessoas da Terra que o vissem se identificassem com ele. Obviamente, mais uma vez, problema da tradição não vai ser por causa do produto em si, mas fui buscar uma série de conceitos relacionados com a temática da Moreno. A própria imagem, não é? O nome da cerveja é dos diabos. Toda a gente de caixa, de piada, porque associa à nossa tradição dos diabos. E quem não é de caixa, de piada, porque, lá está, já me disseram, ah pá, se fosses do Porto, era uma cerveja do campo. E, por exemplo, nesse conceito que também surgiu o nome, para quem não chegar ao nome a propósito da Terra, cheira de outra maneira. Estou a ficar a melhorar um bocado já sem palavras. Justamente há um bocado já está quase a acabar, mas se alguém for alguma questão, porque também é interessante, mas estarei aqui a falar, alguém por uma questão e eu respondo àquilo que as pessoas, se calhar, querem ouvir. O nome, por exemplo, está ali muito tempo para me fazer uma pergunta.